E ainda falando sobre casos de violência contra as mulheres, dados divulgados pelo anuário do Fórum Brasileiro da Segurança Pública, eles apontam que esses crimes tiveram alta em 2022, em comparação com 2021. O feminicídio foi um dos crimes que tiveram aumento de registros em 2022. No ano passado, foram 1.437 casos registrados no Brasil, em comparação com 2021, quando foram registrados 1.347 casos. Os homicídios de mulheres aumentaram 1,2% de um ano para o outro. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar a partir de agora com a advogada doutora Júlia Nunes, que nos explica pra gente o que está no ar. Pois é, como sempre acontece, todas as sextas-feiras, a nossa querida doutora Júlia está comigo aqui mais uma vez. Boa tarde, doutora Júlia. Seja bem-vinda. Obrigada, Luiz. Aqui pra gente debater um assunto importante que acaba causando manifestações, né? Essas manifestações acabam criando uma inquietação e, às vezes, até uma ojeriza da população, porque você para praticamente ali. Eu sei que cada um tem o seu pleito, o seu sofrimento, mas para a cidade, para as pessoas que, muitas vezes, não têm a ver com aquela situação e acabam criando até a antipatia do protesto, que é até justo, digamos assim. Mas poderiam ter sido feitos isso em locais apropriados. Na minha concepção, poderiam ter feito um protesto ali na porta do governo, na porta do órgão da segurança pública, para que eles pudessem, rapidamente, serem atendidos os pleitos. Estou certo ou estou errado, doutora? Boa tarde. Eu também concordo, Wilson. A gente que faz parte do movimento tem muitos que têm ideias diferentes. Eu não sou a favor de fechar a via, porque a gente está proibindo também o direito de um terceiro, que é de iririvir, e causa um tumulto muito grande. Tem gente que precisa de saúde, que precisa de assistência, tem gente que vai trabalhar, e acaba ficando interrompido por um protesto que é justo, a causa é justa, mas acaba atrapalhando muita gente. A gente tem acesso direto, aqui o secretário de segurança do estado, mas em caso não ser recebido, eu me coloco à disposição, inclusive, para poder fazer essa ponte com as secretarias do estado de Alagoas, porque sempre que eu vou lá eu sou recebida, então acredito que essas mulheres também poderiam ser recebidas de forma livre, mas caso não tenha, estou aberta para que a gente não feche a rua, porque até eu tive muita dificuldade para chegar aqui hoje, no trânsito que foi. E se for para fechar algum canto, que seja a porta da casa do governador, que seja a porta da casa do prefeito, para que eles entendam, porque eles andam de helicóptero, não vão andar pela parte alta da cidade. Então, para eles não atinge nada, agora para a vida da gente, cidadão comum é complicado. Perfeito, muito bem. Doutora Júlia, eu falei sobre números de um ano para o outro, porcentagem, enfim, eu queria que a senhora repercutisse esses números aqui. Eu vou colocar aqui no telão, a gente não tinha nem combinado isso, aliás, a gente quase não combina isso, é um assunto que vai ser debatido quando alguém lhe cobra, que comente aqui e não explica para a gente. Crescem todos os indicadores de violência doméstica, 2,9%, que são 245.703 agressões por violência doméstica. Isso tem crescido muito, a gente vê no nosso programa de rádio e TV, todo o final, principalmente no final de semana, quando está regada a bebida, que as coisas acabam dobrando, né? Final de semana e a nossa última campanha, que foi dia de quarta-feira, que é o dia que tem jogos. Então, quando tem jogos, além de ingerir muita bebida alcoólica e entorpecentes, os ânimos ficam alterados e sempre acaba no lado mais fraco, que é a mulher dentro de casa. Esse índice só aumenta, principalmente porque as mulheres agora estão contando o que estão vivendo. E quando ele fala de agressão por mulher, agressão doméstica por mulher, a gente não fala só da física. Então, esse número é ainda maior porque a gente está tratando de violência psicológica, violência moral, tudo incluso. Perfeito. Então, nós temos aqui logo 7,2%, que equivale a 613.529 ameaças. São aquelas pessoas que começam ameaçando, enfim, e depois acaba indo para a efetividade da ameaça, né? Dizer que vai praticar um mal injusto e grave. Ameaçar, por exemplo, muitas mulheres dizem, a mulher me ameaçou, que vai me processar. Isso não é ameaça, porque não é injusto nem grave. Se você faz algo errado, obrigatoriamente, ela tem a obrigação de ameaçar. Mas a partir do momento que diz que vai lhe matar, que você me deixar, eu vou lhe matar, eu vou matar seus familiares, eu vou quebrar sua cara. Tudo isso é ameaça que, como você falou, chega sim, em maioria dos casos, na violência física. Por isso que é nesse momento da primeira ameaça, a mulher já tem que procurar ajuda, né, doutora Júlia? Como colocou aqui, um 90 ou um 80, que é a parte anônima, e um 90 é o não anônimo. Tem aumentado também esse índice de denúncia, porque através de programas como o da gente, aqui o seu programa, a gente está informando dessas mulheres que denunciam e a polícia consegue recorrer e os órgãos ajudar. Eu acho maravilhoso que tem ali 8,7%, quer dizer, quase 900 mil pessoas chamam aí, através do 90, zero, que é o telefone da polícia militar, 102 chamadas por hora. E é isso que a senhora diz. O nosso papel aqui é exatamente isso, é dar esse empoderamento, é dar essa oportunidade, essa coragem de não se calar e de buscar ajuda antes que a gente não tenha mais o que fazer. Perfeito, Wilson. E esses dados, eles aumentaram exatamente com essa campanha que a gente faz e traz a nossa possibilidade de gritar cada vez mais alto. Ao invés de eu estar, por exemplo, hoje na Fernandes Lima, eu estou aqui, está fazendo com que mulheres denunciem e esses dados da denúncia faz com que a gente possa falar diretamente com números reais em nossas mãos com o governador, com o presidente, com o prefeito. Perfeito. Nós temos uma outra cartela aqui, doutora Júlia, vamos ver agora essa outra cartela com outros números, que é o crescimento da violência contra a mulher. E nós estamos vendo que, por mais que as punições comecem a ficar um pouco mais duras, me parece que os cuecas de plantão estão tentando desafiar a justiça, é isso? Wilson, e o bom desse placar é que eu quero que você observe dessa tabela que é o seguinte, feminicídios aumentou seis, quase seis vezes mais do que o homicídio feminino. O que é que é isso? Aqui as mulheres morreram por serem mulheres, no contexto de violência familiar ou de gênero. Aqui não, aqui foram mulheres que morreram de qualquer forma, foram simplesmente assassinadas, não pela condição dela. Então observe que a de gênero, a doméstica aumentou muito mais. E um aumento considerável, 6,1%, quer dizer, enfim, é um número realmente gritante. As tentativas de feminicídio cresceram 16,9%, as vítimas, aí vem as negras, 61,1%, entre 18 e 44 anos. Aqui está o perfil da mulher vítima de feminicídio hoje. Qual é o perfil dessa mulher? Essa mulher, ela está entre os 18 e 44 anos, então está na meia idade. E essa mulher, maioria delas, é negra. Então, a mulher negra nessa faixa etária está mais suscetível, infelizmente, ainda de ser vítima de feminicídio. Entendi, esses dados são dados do anuário do feminicídio, é isso? Isso, é isso mesmo. Da segurança pública, trazendo informações importantes sobre tudo isso, tá certo? Muito bem. Deixa eu só saber, produção, o microfone da Júlia caiu, é isso? Ah, está ok, ok. Pensei que ela tinha perdido o sinal com ela aqui, muito bem. Está feito, então, esse registro. A gente sempre traz isso aqui com números, porque a gente fica falando, e algumas pessoas podem achar que a gente está apenas aqui, só no blá, blá, blá. Mas todo o nosso blá, 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 tá? É exatamente para trazer para vocês a realidade. E aqui são números. E, aliás, quando a senhora diz uma coisa que eu acho importantíssima. Números que são oficiais, fora aqueles que não chegam na segurança pública. Wilson, quando a gente fala de números de violência contra a mulher, se a gente for na segurança pública, vai ser inferior à Secretaria de Saúde. Então, como é que a saúde tem mais números do que a segurança? É complicado. E ainda traz mais, né? Mais pontos para a gente. Porque esse crime acontece dentro de casa, de 7 a cada 10. Então, somente 3 mulheres estão morrendo fora de casa. Isso é um número muito alto. Quer dizer, o que é um risco muito grande, porque dentro de casa, praticamente, as pessoas não veem o que acontece, mas é lá onde elas estão sendo... Onde a gente deveria se sentir segura, acolhida, amada, a gente está sendo assassinada. E, para finalizar, o que a gente tem aqui é que foi morto por quem? Pelo parceiro. 53,6%. Exatamente. Aí, 19% pelo ex. E, normalmente, que tem o familiar. 10%, ou seja, um irmão, um pai, um parente, enfim, um primo, um irmão, enfim. Então, nós estamos sendo assassinadas dentro de casa e dentro de um relacionamento. Porque, se não fosse dentro de um relacionamento, estaria dentro dos ex. É necessário a gente trazer isso aqui para que você tenha coragem de terminar esse relacionamento abusivo. Perfeito. Vamos fazer o seguinte, vamos para as perguntas de quem quer participar com a gente. O nosso explica para a gente. Vamos ver, então, quem está conosco, quer fazer pergunta para a doutora Júlia Nunes. Vamos ver. Quem faz a pergunta é a Flávia Tavares, doutora Júlia. Ela pergunta o seguinte. Doutora Júlia, o agressor tem um perfil que possa ser identificado? Qualquer pessoa pode ser o agressor. A gente não pode dizer assim, ele vai ser alto, vai ser baixo. Não. A gente sabe que ele está em todas as classes sociais, está em toda a faixa etária e está também de toda a tonalidade de cor. Então, não tem gênero, não tem raça. Você pode ver a pessoa que você acha lindo, que você acha maravilhoso. Esse é o seu abusador, agressor. Agora, se sente esses sinais no início da relação? É isso que você já começa a perceber esse desvio de conduta? Sem dúvida nenhuma. E o senhor nunca recebeu uma mulher para dizer assim, ele tentou me matar no primeiro encontro. Não funciona assim. Ele entra na vida da mulher dizendo que vai amar, que vai cuidar, que vai proteger, que ela não precisa trabalhar tanto. Então, ela já vai deixando de trabalhar, vai focando mais em casa, vai deixando os amigos, porque suas amigas não gostam de mim, porque queriam estar no seu lugar, porque sua mãe não gosta de mim, porque não gosta de você. E quando menos espera, essa mulher já sofreu violência psicológica, já está se sentindo um nada e um ninguém. Aí ele empurra a primeira vez, se arrepende, pede perdão, chora, diz que vai mudar. Quando volta, aí já agrava até que o dia ela cai de mau jeito ou ele pratica o ato porque quer que ia matar. Doutora Júlia, geralmente esses perfis, essas figuras assim que tem essas mentes doentias assim, geralmente tem um poder de persuasão impressionante. Como eles conseguem conquistar a mulher e dar segurança ou então atender a ela naqueles moldes do qual ela precisa ou está vazio. É isso? Perfeito, Wilson. Ele traz o que ela quer ouvir, ele fala o que ela quer ouvir, ele faz o que ela espera que uma pessoa que vai proteger possa fazer. E aí quando ela está totalmente envolvida com o relacionamento que já se afastou de tudo, ele mostra as garras dele. E aí essa mulher, ela fica esperando que ele volte a ser o que era no início. Então ela começa a procurar onde foi que ela errou, onde foi que eu errei que ele mudou comigo, porque eu quero aquele príncipe do início. E essa esperança de que ele vai mudar faz com que ela fique no relacionamento até ser assassinada. Isso aí ainda coloca a coitada se sentindo culpada pelo relacionamento estar dessa forma, né? Com certeza. Vamos lá, e vamos fazer a segunda e última pergunta dos nossos telespectadores para a doutora Júlia. A Maria de Lourdes pergunta, doutora Júlia, mesmo que a mulher não tenha sido agredida, ela pode pedir proteção? Com certeza. Quando fala agredida, eu imagino de imediato uma violência física. Mas não é necessário uma violência física para que você denuncie. Basta você se sentir amedrontada. Se você se sente constrangida, se você está com medo de falar sua opinião, de sair de casa, se afaste, denuncie, conte que está sofrendo violência psicológica. Eu sempre digo assim, se ele é tão bom, por que eu sinto tanto medo? Se ele é tão bom, por que eu me sinto tão mal? Se você está nessas perguntas, já é o suficiente para você se afastar. Perfeito. Doutora Júlia, mais uma vez, muitíssimo obrigado, viu? Eu sou eu que agradeço. Seja bem-vinda sempre, bom final de semana, bom que vê-la que está 100% recuperada, mais bonita e com mais força para essa luta fantástica que você que a senhora trava junto com toda a sua equipe. Parabéns. Obrigada, isso para mim é um prazer estar sempre aqui, sou sua fã e repito todos os dias. Vamos trabalhar junto por um Alagoas Melhor Sem Violência e vamos levar um solzinho esse final de semana. Nós dois, vamos lá levar. Quando a gente chegar, vai chover. A gente precisa. Agora, doutora Júlia, quem quiser entrar em contato com a doutora Júlia, como é que faz então, Aninha? Está aqui, ó, arroba, Júlia, está aqui na telinha, aqui na frente, aqui para você, arroba, Júlia Nunes, underline, é aquele tracinho de baixo, underline, mulher, arroba, Júlia Nunes, underline, mulher, acessa. E pode também até pedir que ela conversa com ela para trazer assuntos a serem discutidos, como esse que nós trouxemos aqui, né, doutora Júlia? Eles pedem e a gente traz para vocês e vocês voltam aqui para a gente ajudar essas mulheres em casa. Tudo bem. Beijo, grande sucesso. Obrigada. A gente se encontra em alguma praia por aí. Esse final de semana. Abraço. Doutora, dê um beijo grande. Deus te abençoe. Sucesso, doutora Júlia Nunes. Sempre gente boa, energia maravilhosa e competentíssima. Muito bem, doutora Júlia.